Vamos lá, me dá o horário, são 11 horas e 16 minutos e a gente está de volta. Dessa vez o programa volta com todo o tempo do mundo, para você que está do outro lado participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. E a gente já começa o programa da comunidade com denúncia. Denúncia que vem lá do São José 1, denúncia que vem da rua Iranduba. Os moradores da rua Iranduba reclamam que pelo menos há seis meses eles têm o fornecimento de água precário. Um fornecimento de água, um abastecimento de água que geralmente só chega pela madrugada na parte de cima da rua. E a parte de baixo da via tem o abastecimento normal, na parte de cima, claro, não tem força para a água chegar lá e o pessoal tem que ficar trocando o dia pela noite. A parte alta da rua fica sem o fornecimento de água e é uma dificuldade, é um sofrimento. É denúncia da comunidade, direto da tela com matéria feita pelo Walter Frota. 11h17, põe no ar para mim. Oi Márcia, para mais uma denúncia da comunidade, nós estamos aqui no São José 1, zona leste de Manaus. E aqui a população reclama da falta de água que é constante e é uma situação que não é nova. É uma situação que já faz bastante tempo. E sabe o que mais impressiona aqui? É que nessa parte do alto a água não chega, mas lá embaixo, na parte de baixo, a água chega. Lá ninguém tem problema nenhum com a questão da água. Mas os moradores aqui da parte de cima sofrem e sofrem bastante. Deixa eu falar aqui com esses moradores. Tem aqui a dona Joana e a dona Macileia. Que dona Macileia, por favor, é uma situação que não é tão nova. Já vem bastante tempo essa falta d'água, né? Isso, bastante tempo. Todo ano, a gente sofre o ano todo com problema da água, entendeu? Só vem água quando vem, 3 horas da madrugada, até 5 da manhã, 4, né? E a gente passa o dia todo sem água. Há duas semanas atrás que vem faltando água direta. Eu tive que comprar água pra poder fazer comida, porque não tinha. Aqui na sua casa mora, além da senhora, mais quem mais mora com a senhora? Mora eu, meu esposo, dois filhos e minha neta. E como é que vocês se viram aí pra ter água, pra tomar banho, pra fazer comida? Olha, pra tomar banho, como eu tô te falando, a gente compra, coloca lá na caixa de trás e fica usando de pouquinho, entendeu? E pra beber a gente tem que comprar. Então tem que comprar do carro-pipa? Não, carro-pipa pra fazer as coisas, do garrafão pra beber. Olha, essa situação de falta d'água também entra também, afeta diretamente na questão econômica, porque a dona Derli, ela tem um kitnet, né? E é a sua única fonte de renda e termina que as pessoas que moram lá vão embora porque aqui não tem água. Tem água, realmente. Gente, eu moro em cima, nós alugamos quatro kitnets, só tem um alugado e os outros três estão desalugados justamente por falta de água. Os moradores deixam o kitnet por falta de água. E nós sofremos muito com essa situação por causa que é uma fonte de renda e também gastamos pagando água, luz e as nossas economias também. A dona Derli, me diga uma coisa, a senhora não tem água porque a senhora não paga a conta, é isso? Não, eu pago, tá aqui, ó, tá pago, ó. Pagamos esse mês, veio R$ 107,00 e fora as outras contas que vem, um mês vem R$ 107,00, outro mês vem R$ 200,00, vem R$ 300,00 e assim vai. Se não pagar, o que vai acontecer se não pagar? Além de não ter água, eles vêm e cortam por causa que não pagou a conta. E o nome vai para o SP6 Serasa? Vai para o SP6 Serasa. Quando a dona Derli falou da questão de pessoas de idade, eu estou aqui, conheci a dona Maria Maia, que tem 80 anos de idade, dona Maria Maia, e a senhora está com o seu baldinho amarelo aqui. É, sem água, viu? Ainda cuidando de um velhinho de 81 anos, é só eu e ele, entendeu? E aí, agora, eu me levanto de madrugada quatro, cinco vezes e abri as torneiras para ver se tem água. E não tem. Agora, dona Maria, a senhora achava que com 80 anos de idade poderia ficar descansando, despreocupada e estar sofrendo com a falta d'água? Estou sofrendo com a falta d'água, né? Pois é, olha só, o sofrimento dos moradores, das mulheres, das mães de famílias, dos pais de famílias aqui da rua Iranduba, aqui no São José 1, estão aí sofrendo com essa situação. Então, dona Macileia, vocês já entraram em contato com a concessionária, o que eles falam para vocês? Não dão definição nenhuma, só fazem dizer que o nosso problema aqui é que a pressão é pouca e não consegue chegar até o final da rua, né? E por isso fica. E, ó, lembrando que nós estamos aqui na rua Iranduba, para chegar aqui na avenida principal, que é a grande circular, pode ser aqui pela penetração B, para chegar aqui nessa localidade. E aqui está a reclamação dessas mães e pais de família com relação à falta d'água. E eu, a gente espera, é claro, que tenha uma resposta positiva da concessionária e que essas pessoas que estão pagando seus direitos podem ter água nas suas pias, nas suas casas. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! A gente ainda não recebeu informações da Manaus Ambiental com relação a esse fornecimento de água lá da rua São José 1, da rua Iranduba, no São José 1. O Walter foi na semana passada e, segundo informações aqui da produção, porque antes da matéria pro, a gente mantém contato com as pessoas que estão denunciando para saber se ainda estão sem água. Eu quero chamar a atenção aqui, você que está em doutorado acompanhando o programa da comunidade, você imagina trabalhar o dia inteiro, chega no final do dia, vai dormir, pensa que vai ter uma noite de sono tranquila, o teu despertador toca às três da manhã, porque você tem que levantar para encher o balde de água. E aí o pessoal lá da rua Iranduba, na parte de cima, além de não ter água o suficiente para fazer as tarefas do dia, não tem água no chuveiro. Toma banho de cuia! Toma banho de cuia! Nós estamos no século XXI e ainda tem gente tomando banho de cuia porque não cai água do chuveiro. Lavando a louça com um balde amarelo do lado, porque não tem água na torneira. E pior, recebendo conta de água todos os meses. Aí eu pergunto, a taxa, que é aquele valor que é pago, que a Manaus Ambiental tem o direito de cobrar por causa de um serviço colocado à disposição do consumidor, independente de você ter poço artesiano ou não, se tiver um relógio lá na sua casa, você vai pagar uma taxa. Eu queria saber se existe uma possibilidade de essa taxa ser fracionada, porque eu só tenho 24 horas no dia, 30 dias no mês. E eu tenho que pagar uma taxa, que é a mesma taxa que alguém paga, alguém que tem água todos os dias e todos os horários em casa, paga uma taxa referente àquela pessoa que só tem água às três da manhã. É a mesma taxa? Porque a taxa é um referencial e é cobrado, é o valor único cobrado. O consumo é uma coisa, a taxa é outra coisa. O consumo é de acordo com o que você utiliza, a taxa é o serviço colocado à sua disposição. Aí, quando é que essas pessoas vão começar a ter água na torneira? Sempre, todos os dias, todas as horas. Quando começar a pipocar, ações populares, ações coletivas, para que eles paguem parciais essas taxas. O valor parcial. Aí, a manauza ambiental começa a ter prejuízo e tenta resolver esse problema, porque não dá. Não dá para que essas pessoas fiquem uma senhora dessa de 80 anos, que passou a vida inteira trabalhando, pagando imposto e sustentando o Estado. E o Estado, eu não estou me referindo só ao Estado do Amazonas, não. Quando eu falo Estado, eu estou me referindo à União, porque ela pagou imposto federal durante a vida dela inteira, ao Estado, porque ela pagou imposto estadual e ao município, porque ela pagou imposto municipal. Agora, a senhora fica a vida inteira trabalhando, chega no final da vida, tem que carregar balde no ombro. Isso é injusto. Isso é injusto. Que sociedade é essa que a gente vive? Que cidade é essa que a gente vive com essa injustiça social? É uma injustiça social. A gente ainda não obteve resposta da manauza ambiental com relação a esse fornecimento de água. Mas é um problema que não pode ser ignorado. É um problema que precisa ser resolvido. E urgente. Essas pessoas não podem ficar pagando taxa de fornecimento de água, pagando consumo e ainda comprando água externa, porque não tem água na casa delas. Porque é isso que essas pessoas fazem. Ou a manauza ambiental contrata esses carros pipa para dar atendimento para essas pessoas 24 horas, ou pelo menos no horário em que elas estão de manhã para sair para o trabalho, ou no fim do dia para chegar para casa, para poder arrumar as coisas em casa, ou então não cobra a taxa e não cobra a conta. Não dá para essas pessoas terem um serviço, pagarem uma taxa e ainda tem que pagar, comprar água para beber, comprar água para carro pipa, alugar carro pipa, fazer cotinha, pegar água no poço artesiano da vizinha. Não é justo, já chega. Ninguém aguenta mais essa história, essa ladainha. Só que, só que, enquanto isso existir, enquanto existir, essa ladainha vai ser contada aqui no nosso programa. Enquanto tiver falta de água, a ladainha vai permanecer. Eu não tenho problema nenhum de ficar fazendo essa ladainha. São 11 horas e 26 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, de como foi discutido, né, nesses últimos meses aí de eleição, como esse problema de falta d'água foi debatido, como foi discutido esse problema de falta d'água. Vamos ver, nós temos aí quatro anos, prefeito reeleito, vamos ver se vai dar tudo certo e se a gente vai parar de receber esse tipo de denúncia. Porque se todos os dias nós falamos aqui de falta d'água, é porque todos os dias nós recebemos reclamações dos nossos telespectadores. São 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está se perguntando, cadê o Walter? O Walter Frota está lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Cadê o Walter? Foi o Walter bonitão aqui. O Walter hoje está de terno, todo bonitão, está me ouvindo direitinho, né, Walter? Está chovendo muito aí, Walter? Chovendo, né, chovendo, Márcia. Bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando nesta segunda-feira, após eleição, né, nós já sabemos aí que o prefeito reeleito é o Arto Neto e a gente vai tratar desse assunto também. E agora há pouco saiu essa notícia sobre a falta d'água em Normando Mendes, como está acontecendo em vários pontos de Manaus, em várias zonas da cidade, mais problemas para ser enfrentado também a partir de agora com o prefeito Arthur Neto. E a gente vai falar também sobre esse final de semana, sobre o domingo de eleição, que aconteceu tudo dentro da normalidade, inclusive o tempo de apuração, né, foi bem baixo, um pouco mais de uma hora, já estavam todos sabendo que quem era o novo prefeito, o prefeito reeleito no caso, mas o que chama a atenção, viu, Márcia, é o número de abstenções que superou o primeiro turno. E a gente vai conferir agora a reportagem da Mariana Rocha. A apuração das eleições municipais em Manaus durou menos de uma hora. Neste segundo turno, 119.473 pessoas não votaram. Um número maior de abstenção em relação ao primeiro turno, que foi de 8,59%. Ainda assim, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral fez um balanço positivo deste segundo turno. Trabalhando muito forte para que a eleição transcorresse de forma tranquila, como nós estamos vendo hoje o resultado. Então, para mim, eu considero um sucesso, mais uma marca na minha carreira profissional e eu espero deixar também um legado disso para os futuros presidentes dos tribunais. Desde o início da apuração, Arthur Neto, do PSDB, se manteve em vantagem em relação ao candidato Marcelo Ramos, do PR. A disputa foi acirrada, sempre com uma margem pequena de diferença entre os dois candidatos. Com a chapa composta pelo deputado federal Marcos Rota, do PMDB, como vice, Arthur Neto foi reeleito prefeito de Manaus com 55,96% dos votos válidos e vai governar a capital do Amazonas novamente pelos próximos quatro anos. O tucano derrotou o candidato Marcelo Ramos, que ficou com 44,04% dos votos. Arthur conquistou 581.777 votos contra 457.809 de Marcelo Ramos. Oi, Walter. Perdido sem retorno, não tem uma resposta aqui. Ai, tá me ouvindo, Walter? Tá no ar. Olha só, olha só, gente, a gente tá falando ao vivo com o Walter, o Walter tá sem conseguir ouvir, a gente não teve esse retorno aqui, tá sem, tá com probleminha de comunicação, tenta ligar de novo pra ele ali. Eu ia conversar com o Walter sobre justamente esse número de abstenções, que foi um número que chamou a atenção de muita gente, 8,59% dos eleitores. São 119 mil pessoas, quase 120 mil pessoas. Simplesmente essas pessoas não votaram. Elas não foram às eleições. E não foram às urnas, né? E eu sempre que falo de abstenções, eu me lembro que o meu pai tem 80 anos, vai fazer 80 anos em fevereiro, tem 79 anos, e toda vez que tem eleição eu passo lá na casa dele, ele não tem mais obrigação de votar, ele não é mais obrigado a votar, mas ele faz questão de ir até a urna pra fazer o registro do seu voto. Eu voto, eu voto desde os 16 anos, desde o início, quando voto, ele não é obrigatório, eu tirei um voto facultativo, eu fui lá, fiz a retirada do meu título, fiz a minha inscrição no Tribunal Regional Eleitoral como eleitora aos 16 anos de idade. E votei. Nunca deixei de votar. Nunca deixei de ir justificar meu voto em casos de coincidências, enquanto a gente, na efetividade, estava aí fora do nosso município ou do nosso estado. Então, era isso que eu queria conversar com o Walter Frota, queria colocar de novo ele aqui, eu queria falar com ele, Walter, você está acompanhando esses números, você está aí no Tribunal Regional Eleitoral, e é inevitável que nós conversemos sobre essa situação política, e esse posicionamento do eleitor diante das urnas. Você acha o quê? Que os manauenses não estão mais acreditando na política como um todo, e nessa minha observação não estou me referindo a partido, não estou me referindo a candidato, não tem nenhuma informação com relação a isso. Eu estou questionando aqui, e quero conversar com você, o que você acha desse número altíssimo de abstenções? Essas pessoas acham que a política está perdida? Pois é, Márcio, eu acredito que o eleitor, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil de uma forma geral, em decorrência dessas últimas notícias sobre a política, sobre a economia, que tem uma relação muito forte com os partidos também, com os líderes e tudo mais, fez com que as pessoas, nessa eleição, mostrassem um pouco de falta de vontade de ir às urnas. Essa série de informações que a gente está recebendo, série de noticiários falando sobre uma série de crimes que envolve políticos, que envolve partidos, e isso, de uma certa forma, reflete, sim, no povo brasileiro e reflete muito mais também aqui no povo amazonense. E a gente vê pelos números, pelos números de abstenções, esse comparativo do primeiro turno para o segundo turno, foi um pouco mais de 1%, a gente vê. Esses números chamam a atenção. Eu tenho umas informações aqui, que foram passadas, sobre os números dos dois candidatos. O Arthur Virgílio Neto ficou com 581.772 em termos de porcentagem, 55,96%. O Marcelo Ramos ficou com 457,809 em porcentagem de 44,4%. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, para o primeiro turno, o Arthur tinha 300, isso disputando com mais sete candidatos. Ele ficou com 364,487, um total de 35,17%. E o Marcelo Ramos estava no primeiro turno com 257,698, num total de 24,86%. E o número de abstenções, aí sim, é aquilo que você estava falando, sobre essas dúvidas, né? Sobre as pessoas ficarem receosas, não quererem votar de nenhuma forma, chamar a atenção do poder federal, poder público, com relação à questão de não ir votar. Um pouco mais de 1%, como eu havia falado, abstenções do primeiro turno, foram 8,59% de pessoas que não foram votar. E para esse segundo turno, foram 9,50%. Um total de 119 mil pessoas não foram às urnas nesse segundo turno. No primeiro turno, foram 11 mil pessoas que não foram às urnas. E nesse segundo turno, foram 119 mil pessoas. Isso significa a questão da insatisfação por uma série de fatos que estão acontecendo aqui no Brasil, em decorrência da política, da economia, que termina refletindo na falta das pessoas que irem exercer essa cidadania máxima. Eu vou interromper o Walter rapidinho para conversar aqui, principalmente, viu, Walter, para chamar essa atenção. Nós vimos isso claramente. O primeiro turno ainda teve um pouco mais de gente lá votando, ainda foi um pouco mais ali dos eleitores participando das urnas, mas no segundo turno a abstenção cresceu também um pouquinho mais. E o Walter falou uma coisa muito importante aqui, e é importante que a gente divida com você que tem do outro lado. Nós estamos tristes. Todos os eleitores, enquanto que era para se ver esse momento eleitoral, esse momento em que a gente vai às urnas dar emprego, é isso que nós fazemos. Nós vamos empregar. Nós vamos empregar vereadores e prefeitos, quando são eleições municipais, e nós vamos empregar governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da república, quando são eleições estaduais e eleições federais. E nós estamos tristes. Nós estamos tristes com tantas confusões, com tantos processos, com a maior ação penal de todos os tempos, que foi a ação penal que incriminou políticos com relação à Lava Jato. 40 pessoas envolvidas entre políticos de alto gabarito e que geriam a presidência da república junto com o presidente. Estavam ali, eram o braço direito do presidente da república. Da presidente da república. Então a gente discute isso, Walter, com muita tristeza, porque nós que temos aqui o voto como obrigatório no Brasil, o voto é obrigatório. Mas nós nunca reclamamos porque o voto era obrigatório. Só que agora a gente está reclamando, porque é inaceitável que nesse momento em que o Brasil está passando por tantos conflitos políticos, tanto dinheiro desviado, a gente enfrente tantas dificuldades e ainda tem aqui em votar, sabendo que vai, de repente, ou muitas pessoas pensam assim, que vão votar em pessoas que não são comprometidas com o poder público e com a comunidade como um todo, né, Walter? É isso mesmo, Márcia, é isso mesmo. Olha, logo após a eleição, os candidatos, Arthur Vigílio e Marcelo Ramos, fizeram uma coletiva de imprensa para falar sobre o resultado, para falar sobre as campanhas. E a gente vai ter essas informações com as reportagens aí de Fred Rocha e de Marquinhos e Pereira. Aí na tela para você. Uma multidão aguardava o prefeito reeleito no comitê de campanha na Zona Leste da capital. Arthur Neto falou ao lado do vice-prefeito eleito, Marcos Rota, e de aliados no segundo turno. Diz que não guarda mágoas e que sai 30 anos mais novo dessa eleição. As pessoas optaram pela experiência, optaram pela mão firme de quem conhece o funcionamento de uma máquina administrativa chamada Manaus. Ele destacou como prioridade uma gestão controlada de recursos públicos diante da crise econômica e a parceria com o governo federal. Nós temos articulações nacionais, internacionais, isso vai nos ajudar muito a atravessar nesses anos ainda de crise. E nós temos a poupança da prefeitura que nós sempre vamos fazer sobrar, que é cortando fundamente no custeio e nós vamos fazer sobrar dinheiro para o investimento na infraestrutura, na educação, na ação social, na saúde, nas ações prioritárias para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Ele disse que o vice, Marcos Rota, terá a responsabilidade de cuidar do BRT, o novo sistema de transporte da capital. Não foi a primeira vez que Manaus decidiu uma eleição no segundo turno. Isso tem acontecido desde 2006. O candidato Marcelo Ramos acompanhou a votação ao lado da família, no escritório do BR. Depois do resultado, Ramos concedeu entrevista coletiva e agradeceu a todos que votaram nele neste segundo turno. Saio dessa eleição agradecendo 457 mil manauaras que foram às urnas me dar um voto de confiança e reconhecendo a vontade majoritária do povo manauara. As questões da justiça serão discutidas na justiça e eu não saio de eleição, se eu não me engano. Assim como nos debates que antecederam o pleito, o candidato fez mais críticas ao prefeito reeleito, Arthur Neto, mas desejou sorte nos próximos quatro anos. A mensagem é que ele governe Manaus nos próximos três meses que sobram, nos próximos meses que sobram para concluir esse ano e nos próximos quatro anos, como ele governou Manaus nos últimos 30 dias. Se ele fizer isso, Manaus vai viver muito bem. Se ele não fizer, nós vamos passar tempos bastante tristes na vida da nossa cidade. Mas eu torço verdadeiramente para que ele consiga nos próximos quatro anos governar como governou nos últimos 30 dias. Marcelo Ramos não descartou concorrer nas próximas eleições de 2018, quando serão escolhidos os senadores e o governador do Estado. Esta é a segunda derrota de Marcelo Ramos em eleições num período de dois anos. Em 2014, ele foi terceiro colocado no pleito para o governo do Estado. Apesar desses resultados, o candidato do PR considera que sai dessas eleições mais forte por conta das alianças políticas que conseguiu durante o segundo turno. Eu acho que isso é importante. Eu penso que alianças políticas são importantes. Cada partido político é instituído por, primeiro, previsão constitucional. O Tribunal Regional Eleitoral precisa permitir a participação e a aglomeração de pessoas com o intuito político, com o intuito de gerenciar e administrar, seja essa administração municipal, estadual ou federal. Mas que, principalmente, a gente precisa ter essa opção. a gente precisa, primeiro, conhecer a política, saber o que é a política e saber a quem compete o quê, que é para depois não ir reclamar que, ah, o fulano foi lá na minha rua, candidato a vereador, disse que ia asfaltar a minha rua. Ele não tem como fazer essa promessa. Não estou dizendo que isso aconteceu agora. Estou dando um exemplo porque eu já ouvi isso, já ouvi várias pessoas dizerem isso. Então, a gente precisa saber, primeiro, a quem compete o quê, o que compete a quem. É preciso que nós tenhamos essa informação. E depois, vamos ouvir, vamos saber, vamos ver a propaganda eleitoral. Eu disse isso muito, eu bati isso muito aqui. E, principalmente, vamos saber quem está lidando com essa notícia, com a informação e com o trabalho. É importante que o político se envolva com o trabalho. Pare de brigar simplesmente com o outro, pare de fazer confusão com o outro e, principalmente, volte seus olhos para o eleitor. Volte seus olhos para o eleitor. Isso é extremamente importante. São 11 horas e 42 minutos. o Walter Frota vai voltar de lá do Tribunal Regional Eleitoral porque, apesar de a gente ter esse modo de notícia boa, saber que foi muito rápida, em 20 minutos a gente já tinha praticamente o resultado, né, Walter Frota, das eleições e de quem ia gerenciar a cidade, quem ia gerir a cidade aí pelos próximos quatro anos. Mas parece que nem tudo foram flores, como eu costumo dizer aqui no programa. Teve algumas ocorrências aí também nesse domingo. Pois é, Márcia. essa eleição com pouco mais de uma hora já se soube o resultado e aqui a gente que trabalha na produção do programa agora está diretamente ligado nessas questões voltadas à infraestrutura, ao transporte coletivo e a gente vê aqui nos bairros da cidade, aqui nas zonas urbanas aqui de Manaus, as dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, são mais quatro anos para o prefeito reeleito Arthur Neto trabalhar essas questões de infraestrutura e também do transporte coletivo. Foi um dos pontos que ele abordou na sua campanha, o BRT, o transporte coletivo e tem muito trabalho aí pela frente, são mais quatro anos para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Falando no domingo de ontem, no domingo de eleição, foi uma eleição que nós podemos dizer assim tranquila, sem muitas ocorrências. A gente vai conferir agora na reportagem da Marquinhos Pereira. Na maioria das sessões eleitorais a movimentação foi tranquila durante toda a tarde. Bem mais fácil, bem mais fácil votar. Não encontrou fila, não encontrou... Nada, tudo certinho. Não, é mais rápido. Chegou, votou... Foi aí votando. Mas nessa escola no bairro da Paz, houve problema em uma das urnas eletrônicas. Equipes do Ministério Público Eleitoral estiveram nas sessões durante a tarde e uma fiscalização rápida foi feita. Está dentro do esperado, é o mínimo, né? De resto, as outras sessões, as outras escolas transcorreram na mais absoluta paz. Ao todo, 18 urnas tiveram problema na capital. eleitores também reclamaram do transporte coletivo. Ele foi gratuito durante todo o dia, mas várias situações como essa foram flagradas. Essas fotos mostram ônibus parados próximo a um supermercado na Zona Norte. Na Zona Leste, o problema foi no trânsito. Carros tentaram fazer pega na Avenida Grande Circular. O motorista desse estava em alta velocidade e sem habilitação. A Justiça Eleitoral também recebeu denúncias de compras de votos envolvendo as duas coligações. Uma delas na Zona Norte, no conjunto Viver Melhor. Duas mulheres acabaram detidas. Elas foram levadas por homens do Exército até a Central de Ocorrências do TRE, na Newton Lins. A polícia também notificou o dono deste posto de gasolina na Estrada dos Franceses, no Alvorada. Policiais federais flagraram os frentistas com algumas requisições e vários carros abastecendo. Pois é, Walter, a Marquinhos e Pereira acabou de trazer aí essas ocorrências. Lembrando que foi tudo muito rápido. Primeiro pleito eleitoral aqui na capital com o uso da biometria. Viu, Walter Frota? Mas eu vou me despedir de você. Vou continuar falando aqui um pouquinho de eleições. Acho que a chuva deu uma amenizada aí e mais uma vez a gente venceu esse período eleitoral com muita informação e quem ganhou foi a democracia, né, Walter? É isso. Quem ganhou foi a democracia, quem ganhou foi o cidadão de bem, o cidadão que quer que essa cidade seja uma cidade boa para todas, para todas as pessoas, né, que a gente possa ter educação, direito aí à segurança pública, ao lazer, né, que a gente possa realmente, a partir de agora, dessa eleição histórica, com o uso da biometria, seja um novo momento que nós possamos viver aqui na nossa cidade, sorriso, essa Manaus tão calorosa. e que nessa segunda-feira está sim, ó, com um clima chuvoso, gostoso, mas muito agradável, agradável mesmo. Eu volto com você, viu, Marcinha? E claro que em breve, em outro momento, amanhã, por exemplo, posso estar em um qualquer ponto dessa cidade, sorriso, trazendo aí as problemáticas e, claro, as soluções para todas as pessoas. Vamos lá, Marcinha, volto com você, estúdio. muito obrigada, Walter Frota. E por falar, olha, você que tem doutorado, eu pensei que ele ia dizer nesse clima chuvoso, mas com a sensação de dever cumprido. Essa é a sensação que a gente chegou hoje aqui na redação, todo mundo que estava de plantão ontem, todo mundo que trabalhou ontem. Agora, a gente traz aí para você que esse clima chuvoso já começa também a trazer preocupação, principalmente com quem não está atento ao trânsito, quem de repente acelera um pouco mais, a pista está molhada. ontem aconteceu um acidente que deixou a Tancredo Neves, hoje de manhã, desculpa, ontem aconteceu pela madrugada de hoje, já entrando hoje de manhã, aconteceu um acidente aqui na Tancredo Neves que fica no Parque 10, Zona Centro-Sul e ficou tudo parado. Depois do intervalo a gente vai trazer informações para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho